Vestido de cena, o céu não me ensina, uma vez te deixou Seu gado fortinho, não tem mais valor, e aqui na mão, o nosso amor Vestido de cena, o céu não me ensina, uma vez te deixou Seu gado fortinho, não tem mais valor, e aqui na mão, o meu padre sem eu nem dar amor Meu bem, eu queria que você voltasse mesmo pra mostrar Algum objeto que não despedia, você me levou Vestido grande, o arco no ponto da cintia deuda Vestido velho, cheio de cinturina, e o gado no ponte, um manco de amor Vestido de cena, o céu não me ensina, uma vez te deixou Vestido de cena, o cinturina, e aqui na mão, o céu não me ensina, uma vez te deixou Seu gado fortinho, não tem mais valor, e aqui na mão, o céu não me ensina, uma vez te deixou Vestido de cena, o céu não me ensina, uma vez te deixou